Hoje, o Fórum de Patrocínio retomou as atividades presenciais. Essa decisão é da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicada através da Portaria Conjunta nº 1047, de 2020. As atividades presenciais foram retomadas de forma integral, com a participação de todos os servidores, estagiários e colaboradores, e, claro, observando sempre as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, que nos são passadas pela GERSAT, que é a Gerência de Saúde no Trabalho do Tribunal de Justiça. E, por causa dessas medidas de prevenção, com o objetivo de evitar aglomeração de pessoas, que, nesse primeiro momento, o funcionamento do Fórum de Patrocínio para o Atendimento ao Público será de 7 horas da manhã até as 6h45 da tarde, sem intervalo de segunda a sexta-feira. No entanto, o acesso será vedado a pessoas que estiverem sem máscara, apresentarem alteração de temperatura corporal, igual ou superior a 37,5 graus, se recusarem a afiliação de temperatura corporal, ou apresentarem sintomas visíveis de gripe ou outra doença infectológica. No interior do Fórum, vamos procurar manter o distanciamento mínimo necessário de 2 metros entre as pessoas, e colocamos à disposição, em vários pontos da edificação, o álcool em gel, para a higienização das mãos. Volta também a obrigatoriedade daquelas pessoas que precisam comparecer mensalmente ao Fórum para comprovar a residência, a atividade de trabalho e assinar o cartão de controle de presença. E, com relação a prazos, falando de uma forma bem geral, os prazos foram retomados para os processos físicos de natureza infracional e criminal, bem como nos processos eletrônicos do Juizado Especial, que tramitam sem advogado. E foi mantido suspenso o prazo dos processos judiciais cíveis, que tramitam em meio físico, já que esses processos fazem parte do projeto de virtualização que está em andamento, e pretende transformar esses processos em processos eletrônicos. E, para finalizar, dizer que desde o mês de março, quando foi adotado o trabalho de forma remota, com as atividades em home office, o plantão extraordinário, até agora, a produtividade do Tribunal de Justiça é muito alta. Juízes, servidores e toda a equipe realizaram 32.551.967 atos processuais no Estado. Detalhando isso, são 27.257.248 movimentações processuais realizadas por servidores, 2.799.982 despachos, 72.771 audiências realizadas, 1.468.268.299 decisões e sentenças, 870.452 novos processos distribuídos, e 953.667 processos baixados e finalizados. Isso mostra, esses números mostram que a Justiça Mineira não parou. A Justiça Mineira não parou.